Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laqueconcursos.com.br e a gente vai conversar nessa aula de Direito Constitucional, aula número 9 de Direito Constitucional, nós vamos conversar sobre Estados Federados. Exatamente, Estados Federados é o ponto na nossa aula de hoje. E o que tem de interessante nessa aula que você tem que ficar ligado para o seu concurso, para a sua prova de OAB? Aqui, ó, bens, competências, regras sobre governador e regras sobre deputados estaduais. Tudo isso a gente encontra na Constituição da República, do artigo 25 ao artigo 28 da Constituição Federal. Isso aí é matéria certa em concurso público, viu? Vamos lá? Vamos tratar um pouquinho dos Estados Federados. A gente começa aqui com o mapinha do Brasil, para falar um pouquinho dessa estrutura de Estado. A gente vai falar sobre cada uma das unidades como unidade federada e também um pouquinho sobre o DF. É lógico, nós não vamos falar sobre a peculiaridade de cada um deles, mas sobre as regras que incidem sobre cada uma dessas estruturas brasileiras. Cada Estado possui Constituição própria. Esse é um primeiro ponto importantíssimo para a gente observar, que os Estados, ao possuírem Constituição própria, eu posso falar que o Estado é dotado de uma força, digamos assim, chamada poder constituinte. Poder constituinte. Boa cabeça, mas eu achei que o poder constituinte era o responsável pela criação da Constituição Federal. Está certíssimo. Só que como o Estado tem uma Constituição, que é a Constituição Estadual, o Estado também tem o poder constituinte. Só que o poder constituinte do Estado é o poder constituinte decorrente. Na verdade, ele se chama derivado decorrente. Esse é o termo completo e adequado e correto para o Estado. Tá bom? A Constituição Estadual, que é quem regula a estrutura do Estado, é quem define as principais e mais importantes regras do Estado, ela é subordinada à Constituição Federal. Vamos fazer uma análise, que é a seguinte. E eu acho que isso vai ajudar muito na hora de você estudar sobre Estados. Olha só. Poder constituinte. Poder constituinte originário. Tudo bem? Poder constituinte originário. Para você que já estudou a teoria do poder constituinte, você sabe que o poder constituinte originário é o poder responsável, ele é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Esse é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Ok. Quando o poder constituinte originário elabora uma Constituição Federal, ele estabelece regras sobre a estrutura do Estado. Esse Estado que eu estou me referindo aqui é a República Federativa do Brasil. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Ao elaborar uma Constituição como a nossa, que criou a República Federativa do Brasil, se estabeleceu a ideia de federação. E quando eu penso em federação, eu penso em unidade federada. O que é uma unidade federada? Uma unidade federada é um Estado membro, que é o objeto da nossa aula de hoje. Estado membro. Então perceba que o poder constituinte originário, ao criar a Constituição Federal, ele estabeleceu regras sobre a estrutura do Estado brasileiro. Mas também estabeleceu regras sobre a estrutura da federação, que é formada por unidades federadas. Dentre essas unidades federadas, nós temos aqui os Estados membros. nesse mecanismo de formação do Estado maior, que é a República Federativa do Brasil, se autorizou que cada Estado tivesse a sua Constituição Estadual. Se autorizou que cada Estado tenha a sua Constituição Estadual. Beleza? Sussa? Tranquilis? Ótimo! A gente bem sabe que o poder constituinte originário tem uma característica interessantíssima. Ele é ilimitado. Ele não tem limites para o exercício do seu poder. Isso é uma visão tradicional do poder constituinte originário. Hoje, modernamente, a gente já entende que existem alguns limites. Mas vamos trabalhar com o conceito originário. Por que eu quero trabalhar com o conceito originário de poder constituinte originário contigo? Fazendo uma revisão e apresentando para quem ainda não conhece. Pela seguinte razão. Quando o Estado é criado, eu não tive limites para estabelecer as regras principais da estrutura do Estado e nem limites para estabelecer regras pertinentes à federação. Então, eu criei a federação baseada, formada pela União Indissolúvel de Unidades Federadas, uma dessas unidades federadas, Estado-membro. E cada Estado-membro terá a sua Constituição Estadual. Quem é que vai produzir a Constituição Estadual do Estado-membro? É o que a gente chama de poder constituinte derivado decorrente. Beleza? Derivado decorrente. Esse poder constituinte derivado decorrente é fruto, é autorização do poder constituinte originário. Então, tanto o poder constituinte decorrente como a Constituição Estadual são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 1988. Eu estou te falando agora, eu estou te mostrando, estou te contando sobre Estados Federados. E eu consegui te levar até a teoria do poder constituinte para que você consiga entender que essas unidades federadas têm suas constituições estaduais decorrente da criação do trabalho do poder constituinte derivado decorrente e eles são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 1988. Isso é para que você tenha em mente que um Estado nunca poderá desrespeitar a Constituição Federal. Uma Constituição Estadual nunca poderá desafiar a Constituição Federal. E quando nós tivermos a situação de uma Constituição Estadual contrariando a Constituição Federal, eu tenho aí um conflito entre normas constitucionais federais e constitucionais estaduais. Isso vai desafiar o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Então, quando a gente estuda a criação dos Estados-membros, a estrutura, a formação e as regras, a gente acaba entrando nessa esfera de normas que são limitadas. As normas estaduais são todas limitadas. Todas elas devem obediência a quem? A Constituição Federal. Mas por que é que elas devem obediência à Constituição Federal? Porque eles só existem Estado, Unidade Federada, Poder Constituinte decorrente e a Constituição Estadual só existem porque este cara aqui, o Poder Constituinte originário, o que deu origem ao Estado brasileiro, permitiu que assim fosse. Então, esse entendimento básico aqui serve para você concluir que a Constituição Estadual está sempre subordinada à Constituição Federal. Nenhuma regra da Constituição Estadual poderá desrespeitar a Constituição Federal. E quando isso acontecer, você simplesmente tem um vício de constitucionalidade na norma estadual e ela vai ser objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Federal. Então, percebam que essa estrutura do país com essas divisões não existe por acaso. Ela não existe por acaso. Quando o legislador constituinte originário autorizou a formação de unidades federadas, autorizou a fazer, por exemplo, esse traço limite da Bahia, do Tocantins, do DF, de Goiás, Mato Grosso e por aí vai. E cada uma dessas unidades tem sua respectiva Constituição Estadual que vai tratar de regras estaduais pertinentes à estrutura do Estado. Pertinentes à estrutura da unidade federada, como regras aplicadas à governadoria, regras aplicadas à Assembleia Legislativa, regras aplicadas ao cidadão que vive em um desses territórios. As Constituições estaduais são muito ricas em direitos fundamentais. A de São Paulo é show de bola. A gente acabou de gravar aqui o texto dela para concurso público e eu vi dispositivos fantásticos lá. A do Estado de Mato Grosso é bacana. Enfim, cada Constituição Estadual tem a sua característica e leva em consideração justamente o povo que vive ali. Tá bom? O Distrito Federal, cuidado, o Distrito Federal, aqui esse em branco, não é Estado. DF não é Estado. Ele é o Distrito do país. E ele é tratado como se fosse Estado. Como assim, cabeça? O DF é tratado como se fosse Estado. É porque o DF ele possui as mesmas competências legislativas e executivas que o Estado de Minas Gerais, por exemplo. Que o Estado do Espírito Santo, Tocantins, Pará, ele legisla e executa nas mesmas competências que as unidades estaduais. Só que tem um detalhe, o DF não tem Constituição Estadual. O DF, aqui pra galera do Facebook, não tem Constituição Estadual. O DF tem lei orgânica como os municípios possuem. Município também não tem Constituição Municipal. Município tem lei orgânica. Beleza? Sussa? Tranquilis? Então vamos pra frente. A República Federativa do Brasil possui 26 Estados-membros e o Distrito Federal, somando aí 27 unidades federadas. Então, sempre que você for pensar no Estado brasileiro, na Federação Brasileira, lembre-se, são 26 Estados-membros mais o DF. O DF não é Estado, tá? O DF não é Estado e também não é Município, mas ele é uma unidade da Federação. Então aqui, o que a gente tem? 27 unidades federadas. Nem sempre foi assim. Vou mostrar pra vocês um 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 videozinho que vai rolar aqui nessa área em branco, que vai mostrar a formação do Estado brasileiro, ou do Brasil, desde o seu período do Colonial, e vai mostrar quantas divisões nós já tivemos. Ele é muito bacana. Eu tirei esse videozinho da Wikipédia e ele é muito legal. Vamos ver. Olha só. Como é que era? 1.534, Capitanias Hereditárias. Depois, olha só o Estado de Maranhão, o tamanho dele, né? 1.709, olha a configuração. Cadê o Acre? Mato Grosso, olha o tamanho. Goiás, olha o tamanho de Goiás. 1.823, Cisplatina, isso aqui é Uruguai, né? 1.889, 1.943, está vendo as mudanças? 1.990 é a configuração que nós temos hoje, mas nem sempre foi daquele jeito. Olha só, está voltando o GIF aqui, né? Estado do Maranhão era metade do país em determinada época, né? Estado de São Paulo, Grão-Pará, olha o tamanho do Grão-Pará, gigantesco, Maranhão era enorme também, né? Goiás era gigantesco, Mato Grosso, olha o tamanho do Estado de Mato Grosso, hoje ele está aqui em três pedaços, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia está aqui. É essa a configuração atual. Hoje o Estado brasileiro tem aquela configuração, não tem a configuração e isso não é definitiva, essa configuração não é definitiva. No futuro a gente pode mudar, muita gente quer dividir, por exemplo, o Estado de Mato Grosso, transformar ele em três. Algumas pessoas querem dividir o Estado do Pará, outras querem dividir o Estado do Amazonas, porque eles são áreas muitíssimo grandes, muitíssimo grandes. Então a discussão sobre mudanças territoriais, ela é sempre recorrente na história do Brasil. Por isso que a Constituição da República traça regras específicas sobre divisão de Estados. E a gente vai conhecer um pouquinho disso agorinha, né? Então como a Constituição Estadual, ela é fruto do poder constituinte decorrente. Ela é fruto do poder constituinte decorrente. E esse poder constituinte decorrente, derivado decorrente, ele é responsável pela elaboração da Constituição do Estado, membro, e também pelas reformas. Então muito cuidado aqui, o poder constituinte decorrente, ele é responsável pela criação de uma Constituição Estadual e também é responsável pela alteração da Constituição Estadual. São duas grandes funções que ele tem. A Constituição Estadual estabelece regras pertinentes à estrutura do Estado, da administração pública estadual, servidores, serviços públicos, municípios também, etc. Muitas regras pertinentes à estrutura do teu Estado, elas só existem porque a Constituição Estadual assim fez a previsão. Muitas vezes a gente tem uma competência, sei lá, vinculada a algum órgão público é porque a Constituição Estadual dessa forma estabeleceu, né? As competências estaduais segundo a Constituição Federal, as competências estaduais segundo a Constituição Federal são reservadas desde que não tenham, são reservadas ao Estado desde que não tenham lhe sido negadas. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso, isso é um pouco interessante, né? A gente tem na Constituição algumas classificações de competência. Então eu vou colocar duas aqui, tá? Competência Competência Expressa Competência Expressa e a Competência Residual Competência Expressa e Competência Residual É muito comum na Constituição a competência expressa aplicada para a União e aplicada para Municípios O que que quer dizer isso? Expressa porque a Constituição Federal de 88 expressamente disse que a competência A cabe à União a competência B cabe à União a competência C cabe à União e aos Municípios cabe a D a E e a F ou seja, está escrito lá que os Municípios e União podem legislar ou podem executar diante dessa situação mas para os Estados não fala nada por que que a gente fala que a competência do Estado é uma competência residual? Estado por que que a gente fala que a competência dos Estados membros é residual? Por uma razão simples quando a competência não for dada expressamente aos Municípios quando a competência não for dada expressamente para a União ela será do Estado por isso competência residual o que sobrou o que não foi dado para a União e o que não foi dado para os Municípios ficou para o Estado essa é a grande sacada da lógica da organização e da lógica da classificação das competências dentro da estrutura da Constituição Federal por isso que é muito comum você enxergar em prova a afirmação seguinte de que Estados membros são detentores de competência residual e isso é verdade competência residual é aquela que não foi negada para o Estado mas a redação legislativa ela vai estar da seguinte forma a competência não foi negada porque foi dada a alguém isso é isso Olá meus amigos minhas amigas sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final essa videoaula que a gente colocou no Youtube é uma aula demonstrativa é apenas um pequeno pedaço da aula em torno de 20% da videoaula e nós aqui da Lá Concurso fizemos uma isolada uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte o professor Rodrigo Belmonte ele gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso está certo a Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo gravado artigo por artigo é o único curso que nós temos você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição ou seja é um curso realmente na qual o aluno aprende para a vida toda não tem auto-engano é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso então aqui professor Rodrigo Belmonte direito constitucional artigo por artigo na Constituição investimento apenas R$ 80 prazo de acesso 60 dias 80 horas de curso 80 horas de curso a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte gostou? então curta esse vídeo aí clique aqui embaixo você vai ser direcionado no site dá lá concurso pra você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte clic e clac Tchau.